Oi minhas lindas, estamos de volta em mais um vídeo, em mais um vlog né, de cuidando da casa, organizando a casa Mais um vlogzinho de faxina, espero que vocês gostem tá, eu vou levar vocês comigo, eu vou organizar a casa Tá com bastante poeira e tá ventando bem lá fora, então o que a gente vai fazer? A gente vai varrer a casa E já vai jogar água no quintal, porque senão fica entrando poeira de lá todinha pra cá Tô sem vassoura de piaçaba né, aquela vassoura daquelas cerdas durinhas, então eu vou ter que varrer com essa aqui de pelo Lá fora também, então primeiro eu vou varrer a casa, jogar água lá fora, depois tirar o pó dos móveis E lá vai o nosso banheirito, eu botei aqui meu rodo aqui em cima porque eu vou usar ele Isso aqui ó, é porque é dali, tava secando a paredinha ali, vou até pôr de volta, isso aqui é xarope Em breve eu vou comprar as coisas e vou fazer o xarope e vou ensinar pra vocês Esse xarope é muito bom pra criança, então ele tava com uma tosse horrorosa e rapidinho sarou a tosse dele Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, já botei tudo pra cima Pedrinho tá vendo televisão, reportagem Aqui ó, agora são nove e pouca porque eu tava falando no telefone Aí não deu pra eu começar a limpar antes Botei as coisas tudo em cima da cama né, uma favela que eu faço em cima da cama Tudo certo E outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês Eu mudei o quarto de lugar, mas no dia que eu mudei o quarto de lugar, eu não gravei porque eu mudei bem rapidinho Mudei assim, ficou bem legal gente ó Deixa eu, vou tentar falar pra vocês ó A cama ficou no mesmo lugar e meu guarda roupa também O guarda roupa do Pedro que era virado pra cá, eu virei pra lá E a cômoda do Pedro que ficava aqui, eu pus lá Eu vou mostrar pra vocês, eu já mostrei pra vocês né, que eu desmontei o berço do Pedro Aí como é que ficou? Deixa eu ver se dá pra mostrar assim Ó, aí o guarda roupa do Pedro ficou assim ó Virado assim Aí aqui ó Ficou a cômoda do Pedro, virada pra caminha dele Dá pra abrir tudo gente ó Dá pra abrir tudo direitinho ó Pra pegar E Aqui ficou a caminha do Pedro, olha que bacana que ficou Bem legal gente, foi tipo um quartinho pra ele Ele tá me chamando porque ele quer biscoito Ficou tipo um quartinho pra ele, eu achei que ficou bem legal E ficou mais, é mais organizado assim, eu achei, não sei Achei que ficou bem bacana, se eu tivesse tido essa ideia antes Eu acho que ia ficar mais legal Você é a Ana Maria O Pedro não tá assistindo E eu vou começar a limpar e vou levar vocês comigo nessa limpeza Então eu vou começar varrendo, vocês vão ver o varrendo o chão Porque eu já subi tudo né Aí vai ver o varrendo o chão E varrendo o chão a gente já vai lá pra fora jogar água no quintal E eu não vou falar mais nada Daí vou jogar água no quintal e depois a gente vem tirando o pó das coisas Pra depois passar pano por último e ir pro banheiro Então vamos comigo? Música O tanto de areia que tava aqui em casa Pra vocês terem ideia, aqui dá muita areia por causa do quintal E agora o Pedrinho tá ali brincando E eu vou ter que ir lá pra fora escondido dele Pra ele não ver, porque senão ele vai querer ir E eu vou jogar água lá Então eu vou lá pra fora e falo com vocês lá fora Como que tá ventando, ó A plantinha do Guilherme ali, ó Dá pra vocês verem E aqui, ó Tá com muita areia Aí eu vou dar uma varridinha Pra poder jogar água Eu vou ter que varrer com essa vassoura Porque eu não tenho outra vassoura aqui Que a minha despiaçava estragou Então eu vou deixar vocês conferindo aí Que eu tenho que limpar rapidinho Música Lavei, ó Molhei tudo Passei a vassoura Só que essa vassoura não puxa bem Do lado de fora Tem que ser a despiaçava pra puxar bem Ó Tá organizadinho Botei a plantinha do Guilherme ali E agora a gente vai entrar Pra tirar o pó E passar pano no chão Eu entrei Como eu mostrei pra vocês Que eu lavei lá fora É bom que vai secando Ó Já tá secando já Esse aqui é lixinho Já tá secando E agora eu vou começar aqui Tirando o pó Certo? Entra muita poeira, gente Por isso que eu Lavei Porque eu fico entrando Muito, muito a poeira Aí eu molhei logo lá Porque quando eu passar o pano aqui Não vai entrar tanta poeira Como é escuro, né? Agora eu vou tirar o pó E vou deixar vocês conferirem Então vamos lá Esse balde aqui é pra passar o pano Cheguei aqui na sala Só que como tá arrastado Esse sofá E a minha sapateira Eu vou passar pano aqui Atrás da sapateira Pôr a sapateira no lugar E passar pano aqui Atrás onde é o sofá Não vou nem mostrar pra vocês Eu vou passar rapidinho Pôr no lugar Pra poder tirar o pó Daquele Depois eu mostro a gente Passando o pano No restante, tá bom? Gente, ó O Pedrinho sentou ali Botei no lugar Eu passei o pano Debaixo Pra poder pôr no lugar E agora a gente vai Tirar o pó daqui rapidinho Pra tirar lá do quarto E já vim passando pano em tudo Tá bom? Então vamos lá Eu tive que parar Pra poder ir com o Pedro Que ele tinha feito dois E agora vamos voltar Brincando E vocês conferindo A gente já tirei o pó E agora a gente vai tirar O pó daqui Vai tirar do Do meu armário Do armário do Pedro Da caminha do Pedro Da cômoda Gente, eu cansei Ó, aqui fica mais um pouquinho Escuro assim Por causa da sombra Mas vamos lá Tirar pó aqui logo Pra poder a gente Passar pano e lavar o banheiro Pra terminar E de tarde eu tenho que sair Pra comprar um tênizinho Pro Pedro Gente, olha o cabelo da criança Vai seguir Faxina, meu povo Faxina, deixa a gente Assim meio doida Mas vamos lá Minhas lindas Olha, eu já terminei De tirar o pó De tudo Tive que encostar A janela Porque tá ventando demais A janela da sala Eu nem tinha aberto Mas a janela do quarto Tinha aberta O Pedrinho tá aqui brincando E agora eu vou começar A passar o pano Pra poder lavar o banheiro Antes do Guilherme xingar Então vamos lá Passar o pano Tá certo? Tinha aberta Tinha aberta Tinha aberta Tinha aberta Tinha aberta Terminei, ó. Tá arrumadinha aqui a cama. Aí eu deixo ali as almofadas, porque o Pedro fica jogando no chão toda hora. Então eu prefiro deixar ali. Aí aqui, ó, tá o burrinho do Pedro. Aqui tá o burrinho do Pedro. E esse negocinho de madeira. Aqui as costas do guarda-roupa do Pedro. O meu guarda-roupa. Aí agora vocês vão entender como é que ficou aqui. Quartinho do Pedro. Esse aqui é de carro, né? A cadeirinha de carro que tá aqui. Pra não pegar poeira, a gente deixa em casa. Aí quando a gente sai, a gente põe. Aqui tá o bebê do Pedro. Aqui a caminha do Pedro, ó. Caminha dele. Aqui o guarda-roupa dele, ó. Aí aqui de trás você tem essa visão assim, ó. Guarda-roupa do Pedro. Desfocou um pouco, calma aí. Guarda-roupa do Pedro, ó, gente. Bem direitinho aqui. E eu vou entrar aqui pra mostrar a cômoda pra vocês, ó. Aí aqui fica a cômoda do Pedro, ó. Tem esse espaço aqui, ó. Que dá pra abrir tudo direitinho. A caminha dele. E fica desse jeitinho aqui. Sala. Tá tudo organizadinho. O Pedrinho tá brincando. Já jogou os gumes de brinquedinho no chão, ó. Né, Pedro? Aqui tá vendo o Fátima Bernardes. Aí aqui, ó, ficou assim, tudo organizadinho. E o Pedrinho brincando. Deixa eu mostrar, virar. Né, Pedro? Já vai dar meio dia, gente. Ó. Tudo arrumadinho, tudo bonitinho. E o Pedrinho aqui. Ó. Vai desse jeitinho. Já já eu mostro pra vocês, meu cabelo. Quando eu terminar de lavar o banheiro, eu mostro a cozinha. Porque, ó, eu tô com algumas coisas aqui pra lavar o banheiro aqui na pia da cozinha. Apoiando. Então daqui a pouco eu mostro a cozinha pra vocês. Então vamos lá lavar o banheiro rapidinho. Porque já tá quase na hora de eu dar almoço pro Pedro. Então, meninas. Agora eu vou lavar o banheiro rapidinho pra poder eu dar almoço pro Pedro, né. E o que que acontece? Eu tô tendo alergia. Quando minha mão tá tendo contato com o cloro. Aí eu tenho essas luvas. É, de quando eu fazia curso de enfermagem, né. Que eu comprei uma caixa, guarda dele. Que eu sempre comprava pra levar pro estágio. Aí eu comprei essas luvas aqui. Como eu tenho essas luvas aqui, eu tô usando elas pra poder lavar o banheiro. Eu uso e depois eu jogo fora. Porque acaba que ela rai e tal. Mas eu tô usando elas porque tá uma melhor alergia aqui em cima. Aqui, ó. Nesse negócio aqui da mão. Tá ficando muito praticado. Tá ficando ferido esse vermelho. Aí eu tô usando a luvinha. Então vamos lá. Vamos banhar aqui, ó. Tchau. 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 Aí você quer mostrar o resultado final? Ah, da casa. E a criança não deixa. Não deixa, mãe. Quase caindo no chão, gente. Ele é terrível. Ai, não não deixa mostrar o resultado final da casa. Ele não deixa. Não deixa. Ele quer brincar. Ele é terrível, gente. Ele adora o jornal. Morri de calor aqui agora. Viu? Ele quer que eu abraço ele aqui. E eu quero mostrar o resultado final pra dar comida a ele. Olha isso aqui. Ó. Ai, abraço, mãe. Abraço. Ele fica tudo jogando no chão. Ai, meu Deus. Aí, ó. Presta atenção aí na reportagem. Deem prestar atenção na reportagem. Pra você me contar. Quanto eu termino de filmar. Tá vendo, gente? Ele adora um abraço. Olha isso aqui. O que você quer? Ai, meu Deus. Ele tá pensando no mamãe. Ih. Ih. Deixa a mamãe terminar de filmar. Não deixa. Não deixa, não. Olha isso, gente. Gente. Olha só, meu Deus. Calma aí, Fih. Vem cá na cola da mamãe, então. Sobe. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Pra poder finalizar. Pedro, um beijo. Aqui, gente, ó. A cozinha tá limpinha. Mostra rápido que o Pedro tem atenção. Ó. Aqui tá limpinho. O móvel aqui também tá limpinho. O chão tá bem limpinho também, ó. Tudo bonitinho, tudo organizado. Deixa eu mostrar o banheiro. Esse barulho é da porta do banheiro, inclusive. Por causa do vento, que tá ventando muito. Ó. O banheiro também, ó. Tá bem limpinho. E vocês sempre me perguntam por que eu não ponho tapete nem nada. Eu não ponho porque molha muito, porque não tem paredinho aqui. Então molha tudo aqui. E aí vai ficar molhando o tapete e vai ficar fedorento, né? Então eu só ponho esse pano. Ó. Tá o Pedro aqui já me puxando. Calma aí, filho. Calma aí, calma aí, calma aí. Muma já vai. Ó. Lixinho, sem nada. Pia limpinha. Tudo bem limpinho, ó. Como vocês podem ver, tudo bem limpinho. E tá aberto o vaso pra poder secar. Finalizado. Cabelo meio doido, ó. Porque eu acabei agora também de limpar a casa, né? Então, gente, não vai tá bonitinho. Vai tá feinha mesmo. Eu vim finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho de faxina aí comigo. Tá ventando muito, então fica muito difícil pra limpar. E vocês viram o Pedrinho, gente, abraçando, beijando. As pessoas têm um pouco de preconceito, né? Com as crianças autistas. De falar que eles não abraçam, que eles não beijam, que eles não gostam de contato. Não é bem assim. Eu posso fazer um vídeo também explicando pra vocês. É a forma que... Vocês podem me deixar aqui no comentário. A forma que eles agem, como que eles são em questão desse negócio de afeto, de abraço. O Pedro adora abraçar, mas não é todo mundo que ele abraça, tá certo? Ele abraça muito eu e meu esposo. Só que também é quando ele quer, quando ele não quer também. Então, eu posso fazer um vídeo pra vocês falando desse assunto, né? Se vocês quiserem, vocês deixam no comentário que eu faço um vídeo assim pra vocês, tá bom? E guardem só um minutinho. Eu vou pegar pra mandar uns beijinhos que me pediram. Espero só um pouquinho. Então, antes de finalizar, eu quero mandar um beijinho pra Vanessa e pra sua filha Giovana. Um beijo, Vanessa. Um beijo pra sua filha Giovana. Pra Alessandra Andrade. Um beijo, Alessandra. E pra Carol Kate e sua filha Isadora. Um beijo, Carol Kate, pra sua filha Isadora. Um beijo pra todas vocês. Obrigada por estarem seguindo o canal, acompanhando, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Eu fico muito carinho. Se vocês gostaram, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e ficar com a gente pra curtir mais e mais vídeos. Mil beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!